Olá meus amores, tudo bom com vocês? Hoje é o nosso último vídeo da Maratona da Selly. Nós tivemos vídeo todos os dias durante um mês e eu quero agradecer do fundo do meu coração a todas vocês que vieram aqui deixar um carinho, deixar um comentário ou simplesmente só vieram aqui assistir aos vídeos. Eu agradeço do fundo do meu coração. Muito obrigada mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiz tudo com muito carinho para vocês, tá bom? E a partir dessa semana nós voltamos à nossa programação normal aqui no canal com vídeos domingo, segunda, quarta e sexta. Então você volta que é praticamente uma Maratona da Selly. Temos quatro vídeos por semana. Vou estar aqui te esperando, tá bom? Então o nosso próximo vídeo é na quarta-feira e eu vou ficar muito feliz de ver você por aqui de novo, tá bom? Outro detalhe super ultra mega importante é que chegamos finalmente aos nossos 40 mil inscritos, gente. Que alegria, que satisfação, sabe? Eu fiquei muito feliz mesmo. É um marco para mim esse número, chegar nesse número de 40 mil inscritos porque só eu sei o quanto foi difícil chegar nesse número. Isso realmente é algo muito especial para mim e eu agradeço mais uma vez a vocês que vieram aqui, se inscreveram no canal, gostaram do meu trabalho a ponto de se inscrever. Eu agradeço muito, muito, muito. Eu espero que vocês continuem aqui comigo. Vai ser um prazer ter vocês aqui, tá bom? Agora vamos continuar aí caminhando para a nossa família continuar crescendo. Mas, gente, de verdade, de todo o meu coração, esse número de 40 mil inscritos para mim significou demais da conta. Vocês não têm noção do quanto eu fiquei feliz quando a gente chegou nesse marco. E eu agradeço muito a cada um de vocês, tá bom? Então chega de falação, vamos para o vídeo. Hoje eu vou mostrar para vocês alguns produtos que eu tirei lá do fundinho da gaveta. De vez em quando eu gosto de trazer esse vídeo aqui no canal para animar vocês, para incentivar vocês a voltarem a usar os produtos que vocês gastaram o dinheirinho de vocês. A gente gosta de lançamentos, sim, mas a gente não pode esquecer daqueles produtos que a gente já gastou o dinheiro e vai ficar lá na gaveta. Ninguém merece, né? Então vamos lá, dar uma faxina na maquiagem de vocês e voltar a usar os produtos que a gente tanto ama, tá? Vou começar falando de um hidratante que eu falei um milhão de vezes. Vocês sabem o quanto eu sou apaixonada por ele. Mas como eu vim experimentando coisas novas, eu deixei ele um pouquinho de lado, mas voltei a usar. Que é esse aqui da Avon, da linha Care. Esse vermelhinho aqui, ó. Esse aqui é na versão dia e ele tem filtro solar. Já amo. Hidratante com proteção solar para mim é tudo. E ele é maravilhoso, gente. A textura dele é ótima. Ele é perfeito para usar abaixo da maquiagem porque ele não é pesado, ele não é oleoso. Ele é super levinho, sabe? Você sente a pele hidratada mesmo. Ele é perfeito para usar antes da maquiagem. Então fica a dica aí para vocês. Tirem o print. Fora que ele é super baratinho na Avon. Muito barato mesmo. E vale cada centavo. E ele tem 100 gramas de produto. Isso aqui dura muito, gente. Rende demais. Agora duas bases que eu voltei a usar porque eu tô assim empenhada em usar as bases até o final, sabe? Uma delas é essa aqui que é a base aqua hidratante da quem disse Berenice. A minha cor é 1Q. Essa base, ela é super levinha. Ela é uma base perfeita para o dia a dia. Se você gosta de uma base bem leve, sabe? Que você parece que não tá usando maquiagem, você quer uma base que uniformize o tom da pele, na verdade. É essa aqui. Ela é bem leve, mas eu amo para o dia a dia. Sabe aquela cara de que você não está maquiada, mas você está? É essa base. Ela é simplesmente perfeita. Tô usando para acabar com ela. E a outra aqui também é na mesma vibe. É essa leve para pele da Eudora Soul. Gente, essa base aqui consegue ser mais leve do que essa da quem disse Berenice. E ela também tem esse aspecto de sem nada, sabe? Ela é super confortável. Ela é uma base bem levinha e ela fica muito natural. Então, tipo, se você quer dar o truque de que você não tá maquiada, você se joga nessa base aqui porque ela é dessas. Ela é muito incrível. Eu gosto muito dela. Tem resenha dela aqui no canal. Tô procurando a minha cor, gente, que eu não tô achando. Mas na resenha vai ter, tá? Vou deixar aqui no box de informações a resenha dessa base aqui. Um produto, gente, que eu tirei. Esse aqui eu tirei lá do fundo da gaveta para voltar a usar. E eu lembrei o quanto eu amo esse produto, que é o BT Glow. Gente, eu amo esses iluminadores. Por quê? Eles são extremamente, ultra, mega, power, brilhosos. E eles têm uma fixação que não tira nem com nada. Não tira com nada. Ele é muito resistente. É um produto que gruda na tua pele e que não sai, gente. Não sai. Então, eu gosto muito de usar ele antes de selar a pele. Sabe aquele truque que eu já ensinei para vocês? Aplicar o iluminador por cima da pele ainda úmida da base e depois selar a pele com pó? É dessa forma que eu uso esse iluminador. Só tem uma coisa para falar dele de ruim. É que o aplicador endureceu totalmente, gente. Eu não entendi. Todos eles, todas as cores. As cores que eu mais uso é a Taupe e a Rose Pearl. Eu vou fazer o swatch aqui para vocês verem. Esse aplicador, ele endureceu completamente. Então, eu não consigo mais pegar em conta gotas, sabe? E aí, o que que eu faço? Eu uso o aplicador dele como uma pazinha, sabe? E, gente, ele é perfeito. Ele é muito fino. Mas, olha isso, cara. Esse aqui é o Taupe e esse aqui é o Rose Petal. Eu tinha esquecido da textura dele, porque na minha cabeça eu pensava que ele era mais grosso. E não, gente. Ele é ultra fino. Ele é muito fino. E olha o brilho disso. Que coisa maravilhosa. E, sério, ele não sai por nada. Ele é muito perfeito. Se você quer um iluminador que vai durar de manhã até o dia seguinte, você se joga nesses aqui, porque são maravilhosos. Também tem resenha desse produto aqui no canal. Eu amo demais. Sério. Agora, uma bruma fixadora que eu voltei a usar para acabar, não porque ela é ruim, mas porque ela é maravilhosa e porque eu esqueci também de usar, porque tem várias aqui e acabo deixando essa de lado. Que é o Fix Glow. Bruma fixante iluminadora da Bruna Malheiros. Ainda é naquela embalagem antiga dela. Ela é uma bruma que tem um efeito iluminador, né? Aí você tem que agitar, né? Ela tem essas bolinhas aqui para agitar e aí fica essa corzinha. Só que é impressionante o quanto essa bruma, ela é sutil no brilho. Ela não deixa pigmentos no seu rosto. Ela praticamente, gente, ela dá uma acetinada na sua pele, sabe? É uma coisa assim, fora do normal. Muito diferenciada essa bruma, justamente porque ela não deixa glitter colado no seu rosto. Ela deixa só aquele glow mesmo. É assim, maravilhosa. Fora o poder de fixação dessa bruma aqui, que é maravilhosa. Eu gosto muito dela. Vou usar até acabar. Temos uma paleta de sombra, gente, que é o meu xodó. E vira e mexe eu volto a usar ela, porque ela é um xodózinho mesmo, que é essa paleta aqui da Make Up For Ever. É a Artist Shadow. Essa paleta aqui, ó. Eu nem sei se ela é vendida ainda, mas eu sou tão apaixonada por essa paleta, gente. Ela tem esses tons aqui. Inclusive, eu fiz a minha maquiagem com esse tom aqui, a make de hoje. É o tom que eu mais uso. Mas eu amo toda essa paleta. Ela é toda cintilante. Só o preto, que é mate. E o preto é super preto. Olha isso. E ela é uma paleta simplesmente maravilhosa. Eu vou fazer um swatch bem rapidinho pra vocês. Porque ela é cintilante... Na verdade, ela tem dois tons mate. Ela é cintilante, mas é de uma elegância a cintilância dessa paleta, que é fora do normal, sabe? Ela é uma paleta fantástica. Fantástica. Ela esfuma super bem. É super pigmentada. O brilho é elegante demais. Então, é uma paleta que eu adoro e eu sempre volto a usar. E eu nem sei se ela vende, como eu falei pra vocês, porque ela é uma paleta antiga, mas que eu amo, gente. Eu sempre volto a usar essa paleta, porque ela é simplesmente sensacional. Tenho agora dois produtos de lábios pra falar pra vocês que eu voltei a usar. Um é esse que eu estou usando, que na verdade eu também sempre volto a usar. Que é um produto que eu amo, que é esse Comfort Top Coat Aqua Tint da Mahave. Gente, esse produto é muito sensacional. A cor que eu estou usando é a Sand. Ela é um produto muito diferente, porque ele é tipo um lip oil com muita cor, tá? E super fininho. Ele não tem a textura de um gloss. Apesar de ter a aparência de um gloss, ele não tem uma textura de um gloss. Ele tem a textura de um óleozinho bem fininho, super pigmentado. É um produto muito diferente, que eu ainda não testei nenhuma marca igual ou parecido. E eu acho ele simplesmente sensacional. É maravilhoso. É um dos meus produtos favoritos da Mahave, se não for o favorito, tá? Porque ele é simplesmente incrível. E eu não sei se ainda vende, o meu ainda está na validade, mas eu ainda não sei se vende. Vocês me contem aí se ainda vende esse produto. Porque a Mahave, gente, se não vender esse produto, eles estão assim, dando muita bobeira. Porque ele é sensacional. E pra finalizar, um produto que eu voltei a usar também é esse Balm Hidratante Ultra Resistente. Fator de proteção 100 da Make B, dessa linha Track & Field. Também tem resenha desse produto aqui no canal. Ele é um protetor, é um Balm Labial com proteção 100. Tá bom pra vocês? Fator de proteção 100. E a cor dele é muito linda. É um rosinha, tá vendo? Ele não é transparente, ele não é branco. Ele é um rosinha frio, olha. O tipo de cor que eu adoro. E dura super nos lábios. Eu gosto muito, tô gostando muito de usar ele no meu dia a dia e tal. Quando eu vou pra rua no sol e etc. Maravilhoso. Um produto incrível pro dia a dia. Porque ele hidrata, protege pra caramba. Porque o sol daqui é absurdo. E dá essa corzinha linda, sabe? Eu amo esse produto. Voltei a usar com força. Então é isso, meus amores. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa maratona de vídeos. Não me abandonem, por favor, tá? Estarei aqui domingo, segunda, quarta e sexta. Então tu não me abandona fazendo um favor. Fechado? Um super beijo pra vocês. E até a próxima. Tchau!